Homem preso depois de levar a esposa morta com sinais de violência ao hospital, um homem 39 anos foi preso por suspeita violência doméstica e feminicida em Campinas, depois levar sua esposa 37 anos, morta e com sinais violência para o hospital. O homem levou seu companheiro, identificado como Dalila Mociati, para o Hospital Samaritano. Já e com sinais de estrangulamento.Os funcionários da unidade de saúde desencadearam a polícia militar. Os médicos disseram que ela parecia estar morta por cerca de duas horas e tinha marcas em volta do pescoço, de acordo com um relatório da IPTV, afiliado à TV Globo. Na unidade de saúde, homem forneceu um discurso falso, mas polícia localizou e levou à delegacia, explicou à polícia civil.Para polícia, ele disse que deixou o hospital para trocar de roupa porque ele urinou nas calças. Ele também afirmou que estragou a casa por desespero enquanto procurava suas chaves e telefone celular. A prisão do homem foi convertida em preventiva nesta tarde, informou o TJSP.